Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galeritas acabou de sair, acabou exatamente de sair o trailer de Cavaleiro da Lua, a série né, que vai chegar aí E vamos assistir, vamos assistir aqui juntos, vamos reagir juntos a esse trailer, beleza? Foi! Olá, bem-vindo ao Staying Awake Eu tenho um distúrbio do sono, não consigo perceber a diferença entre minha vida acordada e os sonhos Olá, bem-vindo ao Staying Awake Eu tô enlouquecendo Que partidão você é Você é um inútil Steve É Steven Eu não consigo dizer a diferença Entre a minha vida e os sonhos Obrigada Perdi uma lente de contato Espero que você encontre Obrigada Em março, em março Alô? Ai meu Deus, você tá vivo O que tem de errado com você, Mark? Por que me chamou de Mark? Deve ser muito difícil As vozes em sua cabeça Existe caos em você Abrace a sua loucura Ó Cavaleiro da lua Cavaleiro da lua Série Que levei um pouquinho mais Mas tá bom, gente Bora falar um pouquinho aqui rapidamente do trailer Tivemos aqui As primeiras imagens, né? Do trailer aqui, né? Do Oscar Também Isaac Como o cavaleiro da lua Eu gostaria Bom É um trailer inicial, né? Que tá mostrando ali a personalidade Mostrando mais O começo do personagem A criação do personagem Que ele vai numa missão lá no Egito E nessa missão do Egito Provavelmente O Deus Conchu, né? Eu acho que é isso Conchu Ele acaba Habitando o corpo dele, né? Pra ser o cavaleiro da lua Bom Me agradou o visual Eu gostei bastante Do visual da transformação ali Do Oscar Isaac, né? Tipo Do personagem, né? Assim como o cavaleiro da lua Eu gostei bastante Ele combina até com o personagem É bacana O protagonista, né? É Parece que temos um vilão ali Mas a gente vai dar uma analisada Mais aprofundada Depois trazer um vídeo Com mais detalhes E esse trailer, tá? É muita coisa passando ali Na nossa frente Mas assim De começo Eu achei legal Tá? Não me empolgou tanto Assim Vou ser bem real Não me empolgou tanto Como eu queria Mas Curioso Achei curioso O que vocês acharam? Quero saber se vocês ficaram mais empolgados que eu Deixem nos comentários Se inscrevam no canal E eu vejo vocês no próximo vídeo Com mais análise Se vocês quiserem Um vídeo com mais análise Também já comenta aqui embaixo Pra gente trazer Beleza? Mas É Né? Vamos ver Vamos ver como é que vai ser As próximas Os próximos teasers, né? Mas assim Confesso que tá Tá normal Uma apresentação normal Aqui Nada de tão impressionante Né? Até porque Mas o visual tá legal Eu gostei Beleza? Eu vou ficando por aqui Vejo vocês no próximo vídeo E... Fui E... 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 E...